Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês trazendo conhecimento para o seu desenvolvimento, para você crescer na sua carreira, para você se alavancar como líder. E como vocês sabem, os temas aqui que eu venho gravando os vídeos são temas sugeridos por você. Então se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, arroba Rick Basaglio, eu deixo alguns comentários aqui nos vídeos, eu leio todos. E o objetivo é sempre pegar o que está doendo mais aí para vocês e gravar um vídeo aí com as minhas reflexões, com a minha opinião. E o tema de hoje é um tema super interessante que é, será que o meu lado crítico está atrapalhando o meu crescimento na carreira? Será que o meu lado crítico tem atrapalhado eu ser promovido? Toda pessoa que tem um lado crítico, um pouco mais desenvolvido, certamente já caiu nesse dilema. Fala, poxa, será que está me atrapalhando isso daqui? E aí o meu grande ponto é trazer insights de como você pode usar esse dom, porque na minha opinião é um dom que você tem de avaliar aonde pode dar errado, mas isso para alavancar as oportunidades, não simplesmente atrapalhar você ser visto como chato. Está preparado? Então vamos lá. Acredito que o primeiro ponto é que todo dom, e eu mais uma vez acredito que quando você tem uma visão crítica, isso é um dom, um talento que você acabou desenvolvendo talvez, ele acaba tendo o lado sombra e o lado luz. O lado luz é onde estão as oportunidades. Quem é muito crítico normalmente enxerga onde pode dar errado, ele enxerga os pontos cegos que ninguém está vendo, ele enxerga aonde não foi previsto que deveria ter uma ação, ele enxerga exatamente como que deveria ter um plano um pouco mais completo, uma visão mais completa e não só a visão otimista. Agora o lado sombra, que é o que normalmente todo mundo enxerga, é o lado do chato, do crítico, do pessimista, da pessoa que só está ali e parece que está querendo atrapalhar, que não está querendo deixar o plano evoluir. Eu costumo dizer que aí é o seu desafio de encontrar o equilíbrio, você tem que efetivamente buscar como potencializar o lado luz e diminuir aí os impactos do lado sombra, até porque eu não estou aqui para dizer assim, deixe de ser crítico, de forma alguma, eu acho que é uma característica, é um talento importante, até porque a pessoa que não é crítica e guarda tudo para ela, ela é uma pessoa que normalmente vai ficar frustrada, vai ficar muito mal, porque fala, poxa, eu estou esperando alguém me reconhecer, está esperando alguém ver as situações ou muitas vezes vai ver alguém apontar uma situação que ela já anteveu e mesmo assim ela vai ficar sem o mérito, porque outra pessoa conseguiu enxergar e se colocou da forma certa vai se dar melhor. E também existem as pessoas que não enxergam os potenciais problemas e aí normalmente pode ser uma pessoa que pode ter aí um grande desafio porque está indo a cegas, não está antevendo os problemas. Então vamos lá, está preparado? Algumas dicas importantes aí para você. E tem uma história importante também que eu gostaria de comentar com vocês, eu sempre fui muito crítico e logo que depois de me tornar diretor na Michael Page, acabei fazendo parte do board da companhia, eu me lembro que na primeira reunião eu fui muito preparado, eu fui armado para colocar todos os pontos que na minha opinião nenhum diretor do board estava enxergando e eu trouxe ali a lista de todos os pontos. E para minha surpresa, quando eu cheguei na reunião, praticamente tudo que eu tinha notado de problemas que na minha opinião o board não enxergava da empresa já estavam ali listados. Aliás, a lista era muito maior do que eu levei, existiam muito mais problemas que eu não tinha visto. Agora a reunião era para discutir as soluções e aí é onde foi um grande aprendizado porque na minha cabeça eu estava muito mais apontando os problemas do que entendendo as soluções e principalmente parte das soluções que eu achava que eram simples, na verdade eu não estava vendo todos os impactos de algumas soluções que eu gostaria de colocar. Isso para mim foi uma virada de chave muito importante para o meu desenvolvimento para eu entender que sim, não basta só apontar os problemas, eu tenho que principalmente trazer as soluções, propor soluções, mas vendo todo, entendendo que cada uma dessas soluções que eu propuser possivelmente ela vai acarretar impactos. E aí para a empresa é muito importante ela ter uma avaliação de custo-benefício, será que esses impactos são mais interessantes efetivamente do que os resultados que eu quero buscar? Então aí entram as escolhas que acabam sendo mais desafiadoras. E um ponto muito importante para você avaliar também antes de você colocar a sua crítica, então vamos estabelecer aqui algumas etapas. Faça perguntas para entender se você tem todos os dados. Busque entender as soluções que já foram tentadas para esse problema. Terceiro, entenda se esse problema é um problema que é prioritário para a alta liderança, muitas vezes você está enxergando um problema que não é prioridade para a alta liderança resolver. Quarto, avalie se você tem os impactos corretos desse problema, o que está impactando, será que todo mundo está efetivamente na mesma página? E quinto, avalie se a sua linguagem é uma linguagem de cooperação. Uma linguagem de apontar o dedo, simplesmente criticar, falar mal, apontar culpados, não vai dar certo. Da mesma forma que aí eu coloco como a última dica, quando você for apontar um problema, fale de fatos e dados. Aponte o problema de negócio. Cuidado para não apontar um julgamento sobre pessoas. Você levar para o lado pessoal. Lembre-se, você como um executivo, ou até mesmo como um empresário no seu negócio, você está lá para tomar as decisões baseadas no que é melhor para o seu negócio. Não ficar julgando ali as pessoas, os sentimentos. Tente-se ater aos impactos para o negócio. Isso efetivamente vai fazer a diferença para que você tenha resultado. E essa postura, ela é fundamental porque todas as pessoas de sucesso que eu conheço, sejam executivos ou empreendedores, não gostam de estar ao lado de pessoas negativas. Pessoas que só apontam o problema, que só ficam criticando, que só ficam de mimi. Então, pessoas críticas que têm essa postura negativa, definitivamente é muito difícil você ter resultado na sua carreira. Agora, mais uma vez, a pessoa crítica, com uma visão otimista, que está ali para sentar junto, desenhar uma solução, colocar as propostas, tentar ali entender todos os pontos ali para serem resolvidos, encontrar as prioridades, essas pessoas que normalmente crescem na carreira. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa já a sua curtida, assina o canal. E se você tem algum tema que você gostaria que eu gravasse o vídeo, deixa a sua sugestão, seja aqui no YouTube ou no meu Instagram. É efetivamente a melhor forma que eu encontro para selecionar os temas que eu vou gravar um vídeo. Até a próxima semana. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho